Vamos ver o exemplo da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. E nós já sabemos que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada pela seguinte fórmula. A soma dos n primeiros termos vai ser igual a A vezes 1 menos R levantado a n, já vamos ver o que é que isto é tudo, tudo a dividir por 1 menos R. Esta é a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, vamos ver o que é que acontece aqui neste caso. Nós, neste exemplo, podíamos trabalhar aqui com este sinal de somatório, mas para tornar isto um pouco mais claro, vamos expandir este somatório aqui, vamos escrever isto aqui tudo por extenso. Então, reparem, para K igual a zero, nós temos 2 vezes 3 levantado a zero, mas 3 levantado a zero é 1 e, portanto, ficamos simplesmente com 2. Depois, no segundo termo, vamos ter 2 vezes 3 levantado a 1. Agora, aqui o K é igual a 1. Portanto, temos 2 vezes 3. 2 vezes 3. No terceiro termo, vamos ter 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, o K é igual a 2. 2 vezes 3 ao quadrado. Entretanto, vamos ter 2 vezes 3 ao cubo e vamos continuando. O K vai sendo incrementado uma unidade a uma unidade até chegar a 99. No último termo, nós vamos ter 2 vezes 3 levantado a 99. Então, o que é que é o A? O A é o primeiro termo aqui desta progressão e aqui vai ser 2. Reparem que ele aparece sempre aqui, multiplicado pela potência de 3. Este aqui, o A, vai ser 2. Então, este aqui vai ser o nosso A. Agora, qual é que é a razão? A razão é este R que aparece aqui nesta fórmula. A razão é o número que nós temos de multiplicar cada um dos termos para obter o termo seguinte. Reparem que, para passarmos daqui para aqui, multiplicamos por 3. Para passar daqui para aqui, multiplicamos de novo por 3 e por aí adiante. Portanto, a razão é 3. A razão, neste caso, a razão está aqui. Esta é a razão. É 3. E, finalmente, queremos saber quanto é que é o N neste caso. Reparem que, assim, à primeira vista, nós podemos dizer que o N é 99. Mas estaria errado. Reparem porquê. Porque, quando K é igual a 0, isto dá-nos o primeiro termo. Quando K é igual a 1, isto dá-nos o segundo termo. Reparem que é o expoente que tem aqui o 3. Quando K for igual a 2, isto dá-nos o terceiro termo. E por aí adiante. Ou seja, quando K for igual a 99, nós temos o centésimo termo. Este aqui é o termo de ordem 100. Este é o termo de ordem 100. Então, temos 100 parcelas aqui para somar. O N é igual a 100. Então, vamos ter a soma dos primeiros 100 termos. Isto vai ser igual a quanto? Isto vai ser igual a 2. 2 vezes 1 menos 3 levantado a 100. Tudo a dividir por 1 menos 3. Agora, reparem. 1 menos 3 é a mesma coisa que menos 2. E 2 sobre menos 2 vai dar menos 1. Então, vamos ficar com menos, abre parênteses, 1 menos 3 levantado a 100. Na prática, é trocar estes dois. Então, isto no final vai ficar 3 levantado a 100 menos 1. Este é o valor da soma das 100 primeiras parcelas desta progressão geométrica. E aí E aí